Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui e vou mostrar um vídeo para vocês Eu compartilhei esse vídeo dessa carreta Vanderlé Fazendo essa manobra apertadíssima Nessa estrada apertada E a carreta veio a tombar E o pessoal... Surgiu várias dúvidas entre vocês E o pessoal falou, pô cara, você já trabalhou com esse tipo de carreta? O que o cara tinha que ter feito? É fácil a gente analisar depois da coisa pronta Mas só que a gente sabe o que fazer Na hora pode dar errado Aconteceu errado com esse motorista Não sei quem é Não sei da experiência dele Não estou falando que ele é experiente ou inexperiente Não estou falando nada disso O fato é que o acidente aconteceu O acidente aconteceu E ele cometeu pequenos erros ali Na hora daquele momento Eu vou repetir, a minha intenção não é Denegrer a imagem do motorista Mas simplesmente para usar esse fato Essa imagem que está publicamente exposta na internet Para a nossa análise Caso contrário, não estaria na internet Estaria guardado no computador Para que ninguém visse Então a gente pode usar esse fato Para mostrar para vocês O jeito mais próximo do correto Que se deve fazer Primeiro Isso aí é uma estrada Complicada Não vai se mudar a estrada Por causa do equipamento Mas se você tem que realmente Passar nessa estrada Com esse tipo de equipamento Certos cuidados você tem que ter Porque você que está operando o equipamento Você vai mandar a prefeitura Mudar a estrada para você passar Não Se você teve que passar por ali Você vai ter que usar Os recursos que tem no seu caminhão Ou vai acontecer isso que aconteceu Vamos assistir Para a galera que não viu o vídeo ainda Deixa eu adiantar Porque Deixa eu adiantar Tem uma curva fechada Pronto Existe uma narrativa O cara está aqui na rancha Deixa eu tirar a narração do rapaz E vamos lá Ao vídeo propriamente dito Sem o áudio original Olha lá Olha como ele Olha como ele abriu bem na curva Ele poderia Eu não sei se o mouse meu Está aparecendo aqui O meu O direcional do mouse O cursor do mouse Ele teria que ter curvado antes Ele teria que ter curvado antes Aqui Começado a curvar antes Que daria para ele fazer essa curva Só que ele abriu demais a curva Eu vou mostrar para vocês Vou mostrar para vocês O que ele fez de errado aqui Então vamos lá Vamos continuar Olha como ele abriu demais na curva Olha ele abriu demais na curva Meu neto aqui Ele queria entrar no quarto aqui Olha Olha ele tombando Tombou Cometeu um erro crasso Erro crasso aqui Vou mostrar aqui Vou mostrar uns gráficos para vocês Deixa eu voltar aqui A imagem onde ele está Aberto na curva Ele fez isso aqui Deixa eu abrir o desenho Que eu fiz aqui Olha o que ele fez Ele fez exatamente isso aqui Está vendo essa linha vermelha Essa linha vermelha Foi o trajeto que ele preferiu fazer Porque alguém Em algum momento na vida dele Alguém falou assim Olha quando vai fazer a curva Com o Wanderleia Você tem que abrir bem Você tem que abrir bem Para fazer a curva no Wanderleia Então eu acho que foi o que ele fez Ele abriu bem Então aqui olha Aqui mais é menos Olha Está vendo Olha ele abriu bem E fez o que? Aumentou o grau Aumentou o grau Ele piorou mais ainda A situação da curva Está vendo essa linha vermelha aqui É o que você não deve abrir Quando você está em uma confluência Tá gente? Isso aqui é uma confluência Não sei se o cursor do mouse está aparecendo Isso aqui é uma confluência à esquerda De onde ele vinha Para pegar a outra A outra estrada aqui O que ele tinha que ter feito? Seguido esse trajeto em verde Aqui Aí sim a curva ia ficar aberta Entendeu? Ou seja Ele tentou abrir E fechou mais Ele tinha que ter fechado Para abrir mais É diferente Agora vou mostrar uma outra imagem Para vocês Quando a gente tem que abrir A curva É aqui Quando você está em um pátio Quando você está em um pátio Aí quanto mais você abrir Você só não pode vir Aproximando as bordas Você tem que fazer a curvatura Aproximando do meio Igual está aqui Para quê? Para que a curva fique O mais redonda possível Isso Entendeu? Para não provocar o arrasto dos pneus Essa linha vermelha aqui É no caso Ele faz uma curva fechada em um pátio Aí vai até o arrasto Porque se você Fecha Nesse caso aqui Olha aqui Você viu? Vocês conseguiram ver a diferença? Perceber a diferença? Aqui no caso de um pátio aberto Você quanto mais abrir Aproximando do centro Do meio É melhor Porque aí Fica mais redonda a curva Então você Aqui nesse caso Você tem que abrir E aqui você tem que fechar Quando você está aqui Nesse tipo de situação aqui Entendeu? Quanto mais Você tem que fazer Ou seja A dica é Faça a curva O mais redonda possível Esquece esse negócio de abrir Tem que abrir para curvar Esquece isso Não tem que abrir para curvar Você tem que fazer a curva redonda Quanto mais redonda Menos arrasto Você vai provocar Nos pneus Nos eixos Tá bom gente? Foi válido Essa explicação para vocês? E meu vídeo ficou verde Acho que eu estou com o drive Desatualizado na placa de vídeo Então vamos lá Vamos colocar aqui agora Olha o que o rapaz vem falando Agora sim Vamos colocar o Vamos colocar o áudio Agora minha internet ficou lenta A internet ficou lenta É o facebook Ver assistir vídeo no facebook É terrível Porque esse vídeo está online aqui Bom Então tá gente Tá ruim de ver o vídeo no facebook Eu estou assistindo vídeo online aqui Tá bom Minha esposa está assistindo vídeo Meu neto está assistindo vídeo ali na sala A internet não aguenta Mas tá bom Tá ok Mas vocês já viram Tá Ó Vamos pausar de novo Vamos deixar carregar mais um pouquinho Vamos lá Carregou mais um pouquinho A internet aqui em casa São 8 megas Mas para 3 pessoas Meu neto está assistindo Minha aranha Minha esposa está assistindo Outros vídeos lá Vamos ver aqui Olha como ele abriu bem Olha como ele dobrou Olha como ele dobrou a carreta Aí o eixo direcional da Vanderlei Olha como ela dobra toda Ó Pronto A buzina não A buzina dele foi pouca Não foi suficiente para segurar o caminhão do outro colega É isso aí cara Análise Análise é essa aí Tá Mais é menos Menos é mais Depende da ocasião Um abraço para vocês E tudo de bom E tudo de bom